Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão Querido, eu chego mais uma vez com o devocional Palavra de Deus, uma palavra do Eterno para o seu coração. E hoje eu quero meditar com você em Lamentações, capítulo 3, versículo 24 ao 26, que diz assim Digo a mim mesmo, a minha proteção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Querido, hoje eu gostaria de falar com você sobre esperança. O dicionário diz que esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Jeremias diz que sua porção é o Senhor e que sua esperança está posta nele. Muitas pessoas, meu querido, se decepcionam na vida e perdem a esperança de que podem ser felizes. Eles teimam em tomar como porção, ou seja, como herança, o exemplo negativo que tiveram. Jeremias viveu perseguições, momentos terríveis, mas ainda assim sua esperança estava no Deus que muda histórias. No Deus que é bom. Não existe passado que Deus não possa fazer dele um futuro totalmente diferente. Mas para que isso aconteça é preciso buscar a Deus e ter esperança de que Ele enviará o socorro. Não existe crise financeira que o dono do ouro e da prata não possa solucionar, meu querido. Mas é preciso ter esperança. Não existe crise conjugal que o Deus da família não possa reestruturar. É preciso ter esperança e fazer a nossa parte. Quem tem esperança em Deus espera tranquilo como Pedro que estava preso para ser morto no dia seguinte dormia tranquilamente. Pois a sua esperança não estava em homens, não estava na justiça da terra, e sim em Deus. E foi esse mesmo Deus que viu a fé e a esperança de Pedro que mandou um anjo para libertá-lo daquela prisão. Talvez os vícios tenham aprisionado alguém da sua família. E o desespero tem tomado conta de todos. Não perca a esperança. Continue buscando a Deus e Ele trará tranquilidade para o seu lar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele fala de três características importantes na vida do cristão. E a esperança é uma delas. Observe. Assim, permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Querido, tenha esperança em Deus e em seu Filho Jesus. Tenha o Senhor Todo-Poderoso como herança em sua vida. Não deixe decepções ou momentos ruins delinearem o seu futuro. Deixe Deus conduzir a sua história. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Como Jeremias, Pai, nós também declaramos. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança. E a nossa esperança está posta em ti, Deus. Oramos, clamando por aqueles que precisam de um milagre, uma cura, libertação de vícios, Pai. Portas abertas, harmonia, alegria nos olhos. Oramos e colocamos a nossa expectativa, a nossa confiança e esperança no Senhor. Esperamos confiantemente em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querido, confie e espere no Senhor que fez todas as coisas. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele não falha. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Te faço um convite especial. Dá uma entradinha nas nossas redes sociais, no nosso site. Conteúdos totalmente gratuitos. www.pastorjuliofalcão.com.br Lá no canal do YouTube. Faça sua inscrição. Deixe a sua mensagem. O seu like. Youtube.com.br Pastor Júlio Falcão. Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão. Go!